Raquel, tô vendo aqui momentaneamente, tem uma informação aqui, vou dar o crédito evidentemente aqui, a CNN Brasil, que diz que apesar de ter tido a entrada de Maduro liberada, mudar de ideia. Ah, mudou. Mudar de ideia e agora encaminhar a presidente da Assembleia Nacional, o presidente Jorge Rodrigues, que é irmão da vice-presidente da Venezuela, Delci Rodrigues, essa informação aqui que tá dada pela CNN, segundo eles, por ministros do novo governo. E esse aí, Raquel, você tocou num ponto que é e será novamente central nos embates ideológicos do governo Lula. A dificuldade da esquerda brasileira e em quadros importantes do PT de conseguirem ter a capacidade de vocalizar contrariedade com ditaduras e o caso Nicolás Maduro, ainda que queira se florear, dizer, não, mas existem votações aqui a colar. Gente, estamos tratando de uma ditadura. Sim. Não há dificuldade em dizer que, ainda que se adotem processos que inspirem qualquer semelhança com democracia, democracia não se dá apenas pelo voto. Falamos aqui um pouco mais cedo, democracia se dá também por alternância de poder. Sim. Democracia também se dá por aceitação de resultados contrários àquilo que se propõe. Democracia se dá por não ter autocracia, como acontece no caso da Venezuela. O cumprimento de leis. O cumprimento de legislação e um monte de outras situações. Mas, olhando única e exclusivamente sobre o ponto de vista diplomático, é absolutamente correto que o Brasil convoque ou convide o presidente da Venezuela ou quem quer que seja o representante para estar por aqui. Venezuela que se resolva com as suas questões internas, mas do ponto de vista diplomático, contrariando essa postura de párea que o Brasil adotou nos últimos anos, o Brasil não tem que ver com o que acontece internamente aos estados. O que o Brasil tem que ver é, o Brasil precisa ser um ator internacional que trate todos com igualdade, com exceção daqueles regimes que evidentemente se provem que não tem nenhuma perspectiva democrática para ser trazido. Quem se vira com seu regime interno é aquele país.